Na vida, nada dura pra sempre, né? Tudo tem um ponto final. Embora não dê pra voltar atrás e recomeçar, qualquer um de nós pode se transformar e viver um novo fim. É só pensar na trajetória de cada um aqui dentro. Vocês entraram num microcosmo, feito exatamente pra testar os seus limites. Na vila, só sobrevive quem tem a força e a coragem de se adaptar a novas situações, de assumir os próprios erros, de recalcular a rota e de poder seguir em frente. E olha só até onde vocês chegaram, hein? O fim da vila não é só o término da primeira fase deste jogo. Ele marca também o início de uma mudança que pode e deve ser refletida no dia a dia de cada um de vocês. Só alguns vão levar esse aprendizado pra mansão. Mas eu espero que todos vocês levem essa lição pra vida. Não importa onde você esteja, sempre é tempo de se reinventar e recomeçar.